Expulsaram minha família daqui, meus amigos, todo mundo. Todo mundo pra deixar os casébios abandonados. Cascatinha. Cascatinha. Acabou tudo. Acabou a nossa amizade, acabou a vagabana, acabou tudo. Você lembra? Foi no trio elétrico que a gente se conheceu. Claro que eu lembro. Eu nunca vou esquecer da nossa primeira briga. Só que agora as brigas acabaram. E eu vim te pedir desculpas por tudo que eu te falei nesses últimos tempos. Você me perdoa? Não como tenente, mas devo como homem. Quero avisá-lo, delegado, que eu voltei a passar perto por um único motivo. Lutar pelo amor de Madalena. Vamos lá, vamos lá. Claro que não tem mais importância, Gustavo. Não. Ela é uma bela moça, não é mesmo? Sabe que eu nunca imaginei encontrar uma moça tão bonita como ela? Nem tão bonita, nem tão... Nem tão... Não. Obrigado.